E salve, salve pessoal, eu sou o Rogerinho Pires, seja bem-vindo ao meu ou ao seu nosso canal, estamos começando agora mais um vídeo, e um vídeo de informação, quero passar pra você o seguinte, olha, vou fazer uma live nesse próximo sábado, agora dia 5 de fevereiro, e olha que legal, cara, você tem a oportunidade de ganhar um projeto arquitetônico totalmente seu, personalizado, do jeito que você quiser, pra loft ou pra kitnet, e assim ó, contendo 4 unidades, certo? Ou 4 unidades de kitnet, ou 4 unidades de loft, ou 2 embaixo, 2 em cima, ou 1 em cada pavimento, são 4, 4 desenhos pra você, ok? Combinado? Então assim ó, Rogerinho, o que eu preciso fazer? E cara, vou contar tudo na live, então assim ó, nesse próximo sábado, às 19 horas, aqui no canal, eu vou dar essa informação pra você, ao vivo nessa live, ok? Vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho de renda passiva, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, de investimentos, e eu vou aproveitar e dizer pra você o seguinte, olha, a chance é enorme galera, de você ter um projeto arquitetônico, você sabe o projeto arquitetônico? Rapaziada, é muito caro, é 5 mil, 4 mil, 6 mil, 7 mil, e assim cara, e é hiper, super, mega necessário ter um projeto arquitetônico, pra tudo que você vai fazer, através do projeto arquitetônico, você já sabe quanto que você vai gastar na obra, através do projeto arquitetônico, você economiza tempo, você economiza gastos com material de construção, você não vai comprar nada que não seja necessário, através do projeto arquitetônico, você consegue assim, visualizar sua obra, mesmo sem começar, isso que é muito legal, Então, ó, quero pedir pra você o seguinte, quero te encontrar no sábado, às 19 horas, próximo sábado agora, dia 5 de fevereiro de 2022, já vamos começar o ano, já pensando em trabalhar, já pensando em renda passiva, ok? Então rapaziada, é isso aí que eu queria contar pra você, dando essa informação bacana, importante, E eu acho o seguinte, o canal tem que trazer conteúdo, o canal tem que trazer oportunidades, e essa é uma grande oportunidade pra você, se você tá pensando em investir, ter renda passiva nesse ano de 2022, então não perca, porque essa pode ser a sua oportunidade, a sua chance, valeu? Então, espero você aqui no próximo sábado, galera, pra gente fazer aquela resenha, às 19 horas, e quem sabe você aí, ó, não ganha esse projeto arquitetônico através de renda passiva, valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever e seguir aqui o canal, valeu? Tamo junto, valeu, é nóis, partiu! Tchau, tchau!